O que é isso? É muita pedra no meu caminho, é muito espinho pra eu pisar Os nossos jurados estão se posicionando, queremos deixar mais uma vez o nosso boa noite Em nome da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Grama, a toda a comunidade gramense, a todos os visitantes A todos os músicos que vieram das inúmeras cidades participar conosco da 18ª edição do Festival de Violentes Nós temos então os jurados já se posicionados Hermínio Medeiros, autor de livros de poesia e livros acadêmicos Hermínio Medeiros é músico popular Marília Piruani é autora de mais de 300 composições e membro da Academia de Letras de Ponte Nova Possui parcerias musicais com doutores consagrados Como Vinora, Zé Beto Correia, Lula Barbosa, Pádua Cantador, Felipe Benete e Marcos Viana Sua canção, Ponte, foi trilha sonora da novela Porto Caribe da Miss Globo Na voz de Paula Fernandes, olha que lindo Aplausos, Marília Aguilone Nosso próximo jurado, José Henrique Domingues Músico, poeta, escritor e historiador José Henrique Domingues é autor do livro Memória Histórica de Santo Antônio do Grana Foi músico da Corporação Musical Santa Cecília Posteriormente, Corporação Musical Nelson Borges É autor do hino oficial do município de Santo Antônio do Grana As palmas de vocês, José Henrique Domingues Próximo jurado, Cícero Moreno Cantor e compositor continuense Músico desde a infância Ganhou seu primeiro festival de música em Ucrânia No ano de 1991 E em 1998 Gravou seu primeiro CD Participante de vários festivais Em 2012 Cícero Moreno Ganhou o prêmio de melhor canção popular No Festival da Canção de Rio Céssica E venceu com o melhor músico O prêmio Xeroneco Este é Cícero Moreno Contamos ainda Nesse qualificado júri Rangel Péter Músico da cidade de Urugânia Atualmente professor de música Na escola estadual Custódio Martins da Silva Ex-músico E maestro da corporação musical Lira 26 de Julho Da cidade de Urugânia Jurado Rangel Péter Vamos começar As apresentações Nós teremos Vou falar aqui para os jurados Para vocês E também para os músicos Já prepararem Para que não Haja atraso Viu gente Por favor Vamos fazer uma virada Bem dinâmica Nosso primeiro músico Será o Fernando de Castro De João Malevati Seguido De Bárbara Venturini De Ponte Nova E Lé Júnior De Santo Antônio do Grama Os três primeiros A se apresentar Nessa sexta-feira Por favor Fernando de Castro De João Malevati Ô Fernando Você vem de João Malevati Você vai cantar música Que é um sucesso aí De quem mesmo Por favor O mesmo Safadão Qual que é o nome da música? Meu coração deu PT Seu coração tá dando PT Menino? Não Olha só gente Essa música É uma autoria De Paula Matos E Renato Moreno Senhores jurados Vamos receber então O nosso primeiro participante De João Malevati Fernando de Castro Pega meu violão Um copo, uma cerveja E um cigarro Eu não tô nada bem De minha ex beijando Outro dentro do carro Não sei por que Ligou com saudade Chorando Carente Implorando Querendo voltar Eu não fiquei com ninguém Te esperando Com Fiquei demais Enganei De novo Eu quebrei a cara Mais uma vez Eu tomei Corre com você Mais uma vez O meu coração Deu PT A culpa é sua Se eu tô aqui Jogado No meio da rua Me deixa aqui Sofrendo Eu não quero ajuda Eu fui dando aceito Por acreditar Que ainda me amava E agora fala Que troca de amor É esse que sentia Ontem eu era o amor Da sua vida Hoje eu sou o quê? E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o passado Pra você Pegar meu violão Um copo Uma cerveja E um cigarro Eu não tô nada bem E minha ex Beijando Tudo dentro do carro Não sei por que Me ligou Com saudade Chorando Carente Inclorando Querendo voltar Eu não fiquei Com ninguém Te esperando Com Fiquei demais Enganei De novo Eu quebrei a cara Mais uma vez Eu tomei Corre com você Mais uma vez O meu coração Deu PT A culpa é sua Se eu tô aqui Jogado No meio Da rua Me deixa Que sorprendo Não quero Ajuda Eu fui Inocente Por acreditar Que ainda me amava E agora fala Que troca de amor É esse que sentia Ontem eu era o amor Da sua vida Hoje eu sou o quê? E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou passado Pra você Obrigado Fernando de Castro De João Molevade Receberemos agora Bárbara Venturini Ela que vem de Ponte Nova Venturini Ela que vem de Ponte Nova Equipe Pro Audio Realizando A bondade E nossos próximos participantes Atenção Nosso amado público Bárbara Venturini Que vem de Ponte Nova Bárbara No bate-papo rápido Qual o nome da música Que você vai cantar? Amargurado Amargurado Que fez muito sucesso Na voz de Tião Carreiro E Pardinho Isso Uma composição De Dino Frank E Tião Carreiro Vamos receber então 18º Festival de Violeiros De Santo Antônio do Grama Senhores jurados Bárbara Venturini Boa noite a todos E vambora O que é feito daqueles meses que eu te dei? Daquele amor cheio de visão Que foi a razão do nosso querer Pra onde for eu tenho as promessas que me fizestes Não se importando que o nosso amor viesse a fazer Talvez que um outro esteja se vendo bem mais feliz Dizendo aí Dizendo aí Que nunca ouviu a mão entre nós Pois tu sonharás com a igreja que eu nunca tive Se ao meu lado muito sofrestes O meu desejo é que vivas melhor Vá com Deus Vá com Deus E seja feliz Com o teu amado Tens aqui o teu magoado Que muito sofre por te amar Eu só desejo Que a boa sorte siga teus passos Mas se tivés algum fracasso Creias que ainda não possa ajudar Talvez que o outro esteja se vendo bem mais feliz Dizendo aí Dizendo aí Que nunca ouviu a mão entre nós Pois tu sonharás com a riqueza que eu nunca tive Se ao meu lado muito sofrestes O meu desejo é que vivas melhor Vá com Deus E seja feliz Com o teu amado Tens aqui o peito malvado Que muito sofre por te amar Eu só desejo Que a boa sorte siga teus passos Mas se tivésse algum fracasso Creias que ainda não possa ajudar Eu só desejo Que a boa sorte siga teus passos Mas se tivésse algum fracasso Creias que ainda não possa ajudar Obrigado, Bárbara Venturini Recebeu mais um participante Lé Júnior Daqui de Santo Antônio do Grama Nosso próximo Participante O Lé Júnior Informamos Que após o Lé Júnior Nós teremos Os seguintes participantes O Matheus Chaves de Rio Casca O Tarcísio Reis Daqui do Santo Antônio do Grama Tiago Homero de Rio Casca Vitor e Eliseu De Santana do Manhuaçu Lé Júnior Prata da Casa Daqui de Santo Antônio do Grama O Lé Impressionando os Anjos Uma música Para sucesso na voz Do Gustavo Mioto Não é isso? A autoria Gustavo Mioto E Theo Andrade Então, arrebente Com vocês Lé Júnior Boa noite a todos O Lé Júnior O Lé Júnior Hoje o futuro O Lé Júnior A saudade de você É visitar a frente O que é que foi te achando Aqui no pé da gente É de saudade da gente Tirando isso Do resto até rio Tô dando conta A Júnior tá mais rápido Só aponta O que falava No parâmetro Que ele tinha Pintura Falar de mim Terminei O que você pediu pra eu ler Só na página Seu tenta Entendi você Naquela parte Onde diz O amor é Foi A senso ver Como é que tá aí De você faz tempo Que não ouço nada Fala um pouco Sua voz Tá tão clara Sei que agora Deve estar Impressionando Os anjos Com sua risada Mas de você Faz tempo Que não ouço nada Fala um pouco Sua voz Tá tão clara Aí de cima Fala alto Que eu preciso ouvir Como é que tá aí Tirando isso Tô restante Até que eu tô dando Que não ouço Que não ouço nada Muito obrigado Muito obrigado a todos Obrigado Lé Júnior Nosso próximo participante Vem de Rio Casca Matheus Chaves Matheus Chaves Vem de Rio Casca E vai interpretar Que música Que música Matheus A música Romaria Composição de Renato Teixeira Na voz de vários cantores Da música popular brasileira Nosso quarto participante Matheus Chaves Boa noite a todos É uma honra imensa Poder estar aqui Participando desse festival Com tantos talentos Bom Vou interpretar a música Romaria Espero que vocês gostem E no violão Meu parceiro Heitor Perassoli Pode puxar É de sonho de bom O destino de um só Feito eu Perdido em pensamento Sobre o meu cavalo É de laço de nó De jiveira Ou de nó Dessa vida Cumprida A sua voz Sou caipira Pira Pora Nossa Senhora Dia Aparecida Ilumina Minha escura Influindo o trem Da minha vida Sou caipira Pira Pora Nossa Senhora Senhora Dia Aparecida Ilumina Minha escura Influindo o trem Da minha vida O meu pai Foi peão Minha mão A insolidão Meus irmãos Perderam-se na vida A custa De aventura Descasei Joguei Insisti Desisti Se é sorte Eu não sei Nunca Eu não sei Sou caipira Pira Pora Nossa Senhora Dia Aparecida Me? Ilumina Minha escura Influindo o trem Da minha vida Sou caipira Pira Pora Nossa Senhora Dia Aparecida Minha escura Minha escura Influindo o trem Da minha vida Me disseram Porém, que eu viesse aqui Pra pedir de Romaria e prece paz Paz nos desaventos Como eu não sei rezar Só queria mostrar Meu olhar Meu olhar Sou caipira, pira, pora nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida Sou caipira, pira, pora nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida Obrigado, Matheus Chaves de Vilquesca Vamos receber Tarcísio Reis dos Santos De Santo Antônio do Grama Nosso quinto participante Tarcísio Reis dos Santos De Santo Antônio do Grama Aos ouvintes e visitas que estão presentes As autoridades e os senhores jurados Aceite de coração O boa noite do Tarcísio Reis Estamos aqui pra cantar uma moda A bonita gravação de João Carreio Pardim É uma moda muito conhecida É uma moda que eu vou homenagear É o parceiro que já tá lá no andar de cima É uma moda que a gente furou um bloqueio Que chama É o pagode Rei Sem Coroa Maravilha Quinto participante Interpretando Rei Sem Coroa Composição Sebastião Vitor E Tião Guerreiro Tarcísio Reis dos Santos O lugar que tem que eu ler E com os cartilhos Eu me sinto bem Mostro do Tateretê Tanto com o prazer Cororo também Mostro da moda canteira Jorge a inteira Volta Na completa coleção Veja o batidão Que o pagode tem Como morta para o povo Este sino novo E se alisar Canta com o prazer Nós pode Porque o pagode Já está famado É bonita A gente ver Doitinho Gremendo Em arte De fato E julgando No doeto Do nosso peito Bem capinado Enquanto a seu mal Espanta Tristeza Vai Alegre A bem Não seja assim Tão da bola Peste na viola E panque Também Meu leronei A pataca Da sua massa Tem mais de cem Amigo panque Direito Norte O defeito Que você tem Não se aprende Na escola Tocar da viola O defeito Embarar Não seja assim Tão de reina Foi natureza O cantar De o passe Você diz Que é cantador Desde que eu Descobre Mas eu tô pra cá Já tem um bicho Pião Com fama De bom Mas é ruim No laço No nosso Brasil Glorioso Tem o famoso Rei do café O afamado Rei do gato Não é preciso Dizer quem é Nós temos Rei no pagode Enquanto a bola Ao rei É Belém Todos De banca Irão Em doar Rei Sem por O afir Em seu pé Ópa lá Obrigado Arcísio Reis Dos Santos Vamos receber O nosso Sexto Participante Ele que vem De Rio Casca Tiago Amero Tiago Amero De Rio Casca Senhores jurados Que não foi confirmado O comparecimento Do Tiago Amero Tudo bem Senhores jurados Vamos então Receber Vitor E Eliseu De Santana Do Manhuaçu Vitor E Eliseu De Santana Do Manhuaçu Vamos mandar Vamos mandar uma Mora aqui Do Bruno Marrone Te amar Foi ilusão Ei Sol Ei Ei Atenção Senhores jurados Atenção Santo Antônio do Grama E região Composição Bruno E Luiz Cláudio Uma música Que estourou Na voz De Bruno E Marrone Interpretando Victor E Eliseu De Santana Do Manhuaçu Não sei Talvez eu tenha sufocado O seu sentimento Não consegui simbolizar O seu sentimento Sabendo que você queria Arrancar de mim Me deixasse Não sei Será que eu me enganei O tempo todo Com você Te olhar Apesar de tudo Que eu vivi Eu me deixei Levar E eu já Vou te amar E vai encontrar E você Ele que te faça O que fez Comigo Eu Que me faz chorar Cada lágrima Que o dia eu derramei Por te querer Por te amar E o mais Sentir De diferença Desse alguém Que só Te ganha E vai aprender A viver A dar valor O amor De quem te ama Eu sei Eu sei Talvez eu tenha Sufocado O seu sentimento Não consegui Não consegui Sincronizar Seu sentimento Sabendo que você Queria Arrancar de mim E me deixando Assim Eu sei Eu sei Talvez eu tenha Com o seu olhar E apesar de tudo Que eu vivi Eu me deixei Levar E eu só Vou te amar E vai encontrar E vai encontrar O que você Ouve Que te faça O que fez Comigo E vai chorar Cada lágrima Que o dia eu derramei Por te querer Por te amar E vai sentir Fazer diferença Desse alguém Que só Te ganha Ou vai aprender A viver E a dar valor O amor De quem te ama Obrigado Victor e Eliseu De Santana Do Maioaçu Vamos receber O Aleph Ferreira Da vizinha cidade De Abre Campo O Aleph Ferreira Por favor O Aleph Ferreira E atenção Senhores jurados Hermínio Marília Zenrique Cícero E Rangel Logo após A apresentação Do Aleph Vamos dar aquela Pausa técnica Pra gente salvar Os arquivos Vocês tomarem uma água Irem ao banheiro E depois Recomeçamos Os trabalhos Tudo bem Senhores jurados O Aleph Que vem de Abre Campo Terra de artista Ferreira Que vem de Abre Campo O Aleph Que música que você vai cantar Vou cantar Telefino Tá fora de ar Desligado Fora de ar Desligado Perfeito Composição Dino Franco E Peão Carreiro Telefone Mundo Que estourou Na voz Do trio Mais famoso Do Brasil Trio Parada Dura Com vocês O Aleph Ferreira De Abre Campo Boa noite Boa noite a todos Boa noite Senhores jurados Espero que vocês gostem Da minha apresentação Uma honra estar aqui Pela primeira vez E vamos ver o que dá Muito obrigado E vamos ver o que dá Eu quero que risquem o meu nome da sua agenda Esqueçam meu telefone, não me ligues mais Porque já estou cansado de ser um remédio Pra curar o seu tédio quando seus amores não me satisfaz Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que eu sempre quis Cansei de curar sua força quando você não se sentia feliz Por isso eu me decidi, o meu telefone cortar Você vai descargar às vezes, telefone mudo não pode chamar Eu quero que risquem o meu nome da sua agenda Esqueçam meu telefone, não me ligues mais Porque já estou cansado de ser um remédio Pra curar o seu tédio quando seus amores não te satisfaz Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que eu sempre quis Cansei de curar sua força quando você não se sentia feliz Por isso eu me decidi, o meu telefone cortar Você vai descargar às vezes, telefone mudo não pode chamar Por isso eu me decidi, o meu telefone cortar Você vai descargar às vezes, telefone mudo não pode chamar Atenção, senhores jurados Atenção, maravilhoso público Vamos com um rápido intervalo E já já retornaremos com as apresentações Vamos lá então, senhores jurados Bom trabalho pra vocês Interpretando A noite do nosso amor Composição Jaque e Abel Eles que vêm de Caratinga Tony Guerreiro E Filezinho Alô amigos de Santo Antônio Do Grama Um abraço, boa noite do Tony Guerreiro pra vocês Um abraço, boa noite do Filezinho Pra todo mundo A noite está fria Não deixe o seu corpo Sem correr Encoste em mim Porque nos seus braços Quero dormir Me abraço e me beijo Deixo de mim Pra pensar e repor Não diga nada Deixa o silêncio Falar por nós dois Por mim esse amor Amanhã pode até acabar Sabendo que esta noite Vamos amar Depois desta noite ao seu lado Não importa Eu te levo a certeza Que um dia Amém você Esta é a noite do nosso amor A noite está fria Não deixe o seu corpo Não deixe o seu corpo Não deixe o seu corpo Sem correr Por mim esse amor Por mim esse amor Amanhã pode até acabar Sabendo que esta noite Vamos amar Depois desta noite ao seu lado Depois desta noite ao seu lado Não importa sofrer Porque leva a certeza que um dia Amém você Amém você Amém você Amém você Amém você Obrigado 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 Tone Guerreiro E Filezin De Caratinga Próximo a se apresentar Miura Amaral De Rio Casca Vem de Rio Casca Miura Qual música que você vai interpretar? Lida Lida Composição De Edilson Dio Lida Com vocês então De Rio Casca Miura Amaral Obrigado gente Pelo carinho Obrigado pela mais oportunidade De participar deste festival Aqui Em Santa Tão do Grama Tá bom? É com carinho imenso Que eu estou aqui com vocês Tá bom? Escolhi uma canção hoje Diferenciada do Do normal Né? Música sertaneja e tal E a música Faz sentido com a música sertaneja Mas é uma música Eu sempre canto em shows Que eu me apresento E Eu tava doido pra ter a oportunidade Na minha vida De tá cantando essa música Pra participar de um festival Porque é uma música muito linda Tá bom gente? Espero que vocês gostem Vamos lá Houve um tempo em que o espaço entre abraço e a distância formava Um par, paixão singular, amor verdadeiro Feito fruto, maduro e o prazer da primeira mordida Nos amamos tal qual dois irmãos, dois pedaços de vida Dois caroços, dois laços, um corpo tranquilo e seguro Sem temer a qualquer solidão, sem ter medo do escuro Veio a lida e a realidade é o oposto do sonho Veio o inverno e o outono e o verão e até a primavera E nós dois desse amor que era flor, nos guardamos sementes Veio a lida a tentar separar o destino da gente Mas agora tô aqui, tô morrendo de saudades Tô aqui, o coração tá disparado Vem me ver sobre a lua que nos mostra direção Tô aqui, minha paz namora sua Vem me ver sobre a lua que nos mostra direção Vem me ver sobre a lua que nos mostra direção Feito fruto, maduro e o prazer da primeira mordida Nos amamos tal qual dois irmãos, dois pedaços de vida Dois caroços, dois caroços, dois caroços, um corpo tranquilo e seguro Sem temer a qualquer solidão, sem ter medo do escuro Veio a lida e a realidade é o oposto do sonho Vem me ver no outono e o verão e até a primavera E nós dois desse amor que era flor, nos guardamos sementes Veio a lida a tentar separar o destino da gente Mas agora tô aqui, tô morrendo de saudades Tô aqui, o coração tá disparado Vem me ver sobre a lua que nos mostra direção Tô aqui, tô morrendo de vontade Tô aqui, minha paz namora sua Vem me ver sobre a lua que nos mostra direção Tô aqui, tô morrendo de saudades Tô aqui, coração tá disparado Vem me ver sobre a lua que nos mostra direção Tô aqui, tô morrendo de vontade Tô aqui, minha paz namora sua Vem me ver sobre a lua que nos mostra direção E eu que nos mostra direção Que nos mostra direção E eu que nos mostra direção A direção Obrigado, meu gentil Obrigado, Miura Amaral de Rio Casca Próximo participante Próximo participante Eles que vem de Viçosa Com vocês, Ramon e Rosado Boa noite, Grama Uma satisfação muito grande pra gente estar aqui Participando desse festival bacana Quero parabenizar a prefeitura Por essa iniciativa É muito importante esse espaço Pra nossa música caipira Boa noite, gente Prazerão, viu, tá aqui Eu acho que eu não conhecia Grama ainda não Mas eu já cheguei e quis ficar, viu Que cidadezinha aconchegante Gostei demais da conta daqui, viu Se Deus quiser nós vamos voltar muito ainda, né pai É isso aí Primeiramente vou agradecer a Deus Pelo meu dom de tocar viola Depois quero agradecer a meu pai Pelo incentivo incondicional Vamos de viola Amião corre no ar e água Corre de rio abaixo O dinheiro no meu bolso Está correndo de março em março Corro o dedo na viola De corda em corda De traço em traço Minha fama também corre Por toda parte por onde eu passo Junto com meu companheiro Corro o estado de fora a fora Dentro da minha cabeça Sempre correu a boa memória Corro lápis no papel E já sai a moda na mesma hora Nunca corri de campo Eu nunca comparecei com minha viola Nas festas que vou chegando O povo corre pra me encontrar Onde eu canto meus pagodes As meninas correm pra me abraçar O povo de mulher casada Pra minha vida não complicar Um dia também corri pra ver Meu amor do lado de lá Eu atravessei o rio correndo tranquilo Em minha canoa Eu pego aí pros meus braços Os meus carinhos sorri à toa Vem violeiro por aí Que torre de perto e de loja coroa Meu pagode corre a pração O ano inteiro ninguém enjoa Obrigado gente Obrigado gente Prazer, boa noite Bom festival Dentro de alguns instantes Nós teremos A banda Som Raiz De Jurumirim Próxima atração Banda Som Raiz De Jurumirim Depois José das Graças De Santo Antônio do Grama Trio Coração de Minas De Santo Antônio do Grama Elísio E Elivelton De Piedade De Ponte Nova Ao término das apresentações Desta sexta-feira Nós teremos o show Da Miliane Moreira E banda Amanhã Dupla que vem de Juiz De fora Renan e Cristiano Amanhã Shows asco pra vocês Domingo a partir Das duas horas da tarde Festival de Violeiros Mirim A criançada Vai soltar a voz A partir das duas da tarde No domingo Aqui Pra poder participar com vocês Foi colocada aí Que a banda Som Raiz De Jurumirim Mas na verdade Aqui nós temos Santo Antônio do Grama Ponte Nova Urucânia Essa é a banda Som Raiz Tá E hoje nós tivemos A felicidade De sermos escolhidos Para participarmos Desse Grande evento E é com prazer Enorme Viu gente Que nós estamos aqui Nesta edição Dessa belíssima festa Não é isso? Vamos ajustando aqui Né Lulu? Prazer viu Lulu? O prazer é nosso Lulu que isso Que cidade boa Com certeza Só que eu acho Que o pessoal de fora Estão sentindo Um pouquinho de frio Embaixo Mas o calor humano Aí né gente Coisa boa Bacana E Agradecer também Viemos Humildemente Assim como Todo violeiro Presente Agradecer A Nossa Senhora Aparecida Por esse momento Especial Né? E também A todo violeiro Que tem essa honra De estar cantando Nesse palco Que Nossa Senhora Nos proteja Simbora Som Raiz É de sonho de pó O destino de um sol Sinto eu perdido em pensamento Sobre o meu cavalo É de nós É de nós Simbora E de veio De nós Nessa vida Compreta Sou caipira Vira Fora Nossa Senhora De Aparecida Inumina Inumina Me Escove E Foda O trem Da Minha Vida Sou caipira Minha Fora Nossa Senhora De Aparecida Inumina Me Escove Foda O trem Da Minha Vida O meu pai foi peão Minha mãe em solidão Meus irmãos perderam-se na vida Busca de aventurar Busca de, ei, me vesti, me vesti Se a sorte, eu não sei, nunca vi Sou caipira, filha fora nossa Senhora de aparecidas Ilumina-me, mais cor de fundo Ao frente da minha vida Sou caipira, filha fora nossa Senhora de aparecidas Ilumina-me, mais cor de fundo Ao frente da minha vida Me disseram, porém Eu viesse aqui Pra pedir que roubaria E prece, faça os desaventos Como eu não sei rezar Só queria mostrar O meu olhar O meu olhar O meu olhar Sou caipira, filha fora nossa Senhora de aparecidas Ilumina-me, mais cor de fundo Ao frente da minha vida Sou caipira, filha fora nossa Senhora de aparecidas Ilumina-me, mais cor de fundo Ao frente da minha vida Sou caipira, filha fora nossa Senhora de aparecidas Ilumina-me, mais cor de fundo Ao frente da minha vida Sou caipira, filha fora nossa Senhora de aparecidas Ilumina-me, mais cor de fundo Ao frente da minha vida Banda São Raiz Obrigado a vocês Obrigado meu povo Obrigado Lulúcio, meus jurados E a todos presentes Parabéns Santo Antônio do Grama Próximo participante José das Graças De Santo Antônio do Grama Por favor O José das Graças Que música que você vai cantar? Amargurado A gente tem que chamá-lo formalmente José das Graças Mas todos aqui em Santo Antônio do Grama O conhecem como Zezé, né? Então Vamos continuar com a formalidade José das Graças Interpretando Amargurado Autoria Dino Franco E Tião Carreiro Com vocês José das Graças Vamos lá então O que é feito daqueles beijos Que eu te dei Daquele amor cheio de ilusão Que foi a razão do nosso querer Pra onde foram tantas promessas Que eu me fiz nas dias Estão se encontrando com o nosso amor Que é só morrer Talvez com o nosso amor Talvez com o nosso amor Talvez com o outro estejas vivendo Vai com Deus Vai com Deus Seja feliz Seja feliz Com o seu amado Eis aqui Eis aqui um vento magoado E muito sofre 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 Eu só desejo da boa sorte seguir as suas passas Mas se tiveres algumas fracassas, querias que a ilha te consiga Valeu, obrigado Obrigado, José das Graças Atenção, Trio Coração de Minas, por favor Vigilidade nos trabalhos Eu gostaria de perguntar para vocês o seguinte Nós teremos agora o Trio Coração de Minas Depois o Elísio e o Elivelto Estava programada aquela parada para vocês irem ao banheiro, tomarem uma água Depois nós temos ainda mais algumas apresentações Vocês querem que a gente vá direto ou vocês querem a pausa? Direto? Direto, Cícero? Orangel, direto? Zé Henrique? Marília? Direto? Tudo bem Ei, ei Ei, ei Beleza? Ei Beleza? Trio Coração de Minas de Minas. Que música vocês vão cantar? Fala pra gente. Nós vamos cantar uma música da gente mesmo aí, pra apresentar pra turma aí. Beleza? Saudade de Batadeira, o nome da música. Essa é uma oportunidade da gente estar mostrando o trabalho da gente também, também? Bacana. Autor, José Geraldo Silva. Isso. Bonito. Beleza, obrigado. Vamos então, eles que são daqui de Santo Antônio do Grêmio, Trio Coração de Minas. É isso aí, gente. Boa noite, viu? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. De nada, desta vez eu vou brincar Olá moçada, eu agora estou chegando Quero encontrar o meu recanto, o meu sertão Venendo a bar, com a saudade, com a padeira Me queima dentro do fogueira, dentro do meu coração Quero que vejo a porteira sem cadeado Avalo com a piada, a minha disposição Cheguei com tudo, sou um valentino amor E de outro canto do mundo, vou andar nesse cenário Olá moçada, eu agora estou chegando Quero encontrar o meu recanto, o meu sertão Quero acabar com a saudade, com a padeira Me queima dentro do fogueira, dentro do meu coração Quero que vejo a porteira sem cadeado Avalo com a piada, a minha disposição Cheguei com tudo, sou um valentino amor E de outro canto do mundo, vou andar nesse cenário Quero que vejo a porteira sem cadeado Avalo com a piada, a minha disposição Cheguei com tudo, sou um valentino amor E de outro canto do mundo, vou andar nesse cenário Obrigado gente Obrigado, valeu gente Trio, coração de Minas, valeu vocês Atenção, Eli e Elivelton De Piedade de Ponte Nova Ísio e Elivelton Vão interpretar Cavalo e Enxuto Um grande sucesso Do Tião Carreira e Pardinho Composição Moacir dos Santos E Lorival dos Santos Cantando pra gente agora Eles que são de Piedade de Ponte Nova Elísio e Elivelton Pessoal, boa noite a todos Senhores jurados Pra não esticar muito tempo Só queria dizer que É um prazer imenso estar aqui novamente Organização 100% Parabéns a todos vocês Espero que vocês gostem do modão que a gente trouxe E mandar um abraço pessoal de Piedade Que estão presentes aí Pessoal aí que trabalha com a gente também Um abração Valeu pela presença E aproveitar e desejar também Agradecer primeiro a Deus Que nos deu essa oportunidade De mais uma vez Estar aqui participando Essa festa maravilhosa E meu boa noite aos jurados E a todos os presentes Vamos lá? Eu tenho um vizinho rico Fazendo endinheirado Não anda mais a cavalo Só compra carro importado Eu conservo a minha troca E o meu cavalo é ensinado O fazendeiro moderno Só me chama de quadrado Namorando a mesma moça Vejam só O resultado Um dia a moça falou Pra não haver discussão Vamos fazer uma aposta A comida da paixão Campe no vó e no carro Você no seu alazão Eu vou pra minha fazenda Espera lá no portão Quem do dois chega primeiro Vai ganhar Meu coração Ele calibrou os pneus Aprendou bem as vuelas Eu ferrei o meu cavalo Que tem asas nas canelas Meu fino entrou no carro Pulei em cima da cela Ele funcionou o motor Fechou as quatro janelas Chamei o macho na esfora Bem por baixo As costelas Eu entrei pelos atalhos Pulando cerca e pinguela Quando terminou o asfalto Ele entrou numa esparrela Numa estrada boiadeira Toda cheia de cancela Fiquei no portão primeiro Dei um beijo na bonzela Quando o granfino chegou Eu já estava Nos braços dela O progresso é coisa boa Reconheço e não discuto Mas aqui no meu sertão Meu cavalo absoluto Foi Deus e a natureza Quem ganhou esse produto Essa vitória foi minha E do meu cavalo enxuto A menina hoje vive nos braços Nesse matuto Obrigado Valeu pessoal, muito obrigado Obrigado Os nossos próximos participantes Serão Anderson Neto E Vanderlei De Santo Antônio do Grama Qual a música que vocês vão cantar? Sonhei com você Milionários é rico Com Milionários é rico? Que sonharam com Milionários é rico Ah tá Bacana Ô gente A música Sonhei com você Explodiu na voz do milionário Zé Rico Autoria Vicente Dias E Zé Rico Canta pra gente Anderson Neto e Vanderlei De Santo Antônio do Grama Bora Tem pouco de muito tempo acordar Já cansado de tanto sofrer Essa noite eu dormi um pouquinho Sonhei com você Você apareceu no meu quarto E sorri Este leão Se atirou em meus braços E deixou-me Com emoção E matando a paixão Revolida Com delírio de felicidade Em soluções você me dizia Amor e saudade De repente em menos de um minuto Você se transformou num vulto E logo desapareceu De repente em menos de um minuto Você se transformou num vulto E logo desapareceu Quando eu encontrei Eu te ri E desespero Minhas lágrimas Olharam a cronha Do meu travesseiro Meu bem Como é maravilhoso Sonhar com você Amor Como é triste Acordar E não te ver Você se transformou num vulto Eu te amo Eu te amo Você se transformou num vulto Você se transformou num vulto Você se transformou num vulto E logo desapareceu Você se transformou num vulto 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 Eu te amo Você se transformou num vulto Eu te amo 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 São Santo Antônio do Grama, interpretando evidências, um dos grandes sucessos de Chitãozinho e Chororó, a autoria Zé Augusto e Paulo Sérgio Valle, eles que são de Santo Antônio do Grama, Paulo Sérgio Cristiano. Ei, boa noite galera, boa noite senhores jurados, é, pra mim é um prazer estar aqui nesse 18º Festival de Violeiros, é uma coisa que eu gosto muito e cultivo e do maior valor pro Festival de Violeiros, desde pequenininho que eu tô aqui em cima desse palanque e essa vai pra vocês, embora! Quando eu digo que deixei de te amar, é porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você, é porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto, me defendo de você Mas depois me entrego Mas o tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu levo Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura Se dizer que não te quero Se dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfaçando as evidências Mas pra que viver fundindo Se eu não posso encarar meu coração? Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar os meus desejos Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Não quero ouvir você dizer sim Diz que é verdade E tem saudade E ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade E tem saudade Diz que é verdade E ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Mas depois vem perto Faço o tempo Falo coisas que eu não sou Mas depois eu treco Mas a verdade eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar a minha vacância Pra separar todas as vidas E essa é a cura Se dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfaçando as evidências Mas pra que viver fundindo Se não posso enganar meu coração? Eu sei que te amo Chega de mentira De negar os meus desejos Eu te quero mais que tudo Eu preciso dos seus beijos Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Não quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade E ainda você quer E vem pra mim E diz que é verdade Que tem saudade E ainda você quer Que tem saudade E ainda você quer E vem pra mim Obrigado Obrigado Paulo Nós vamos interpretar Aqui presente Comissão organizadora Por esse evento maravilhoso Nossos parabéns Nós vamos interpretar Essa moda do nosso Grande compositor Moacir Franco Chamada Rosa Sem Espinho Tem uma letra muito interessante Eu peço que vocês prestem atenção Nessa letra Porque ela é interessante demais E emocionante até Tá bom? Vamos lá Zé Simão Zé Simão era um menino pobre Era cego Era cego já de nascença Tinha ódio de ter pouca soja E orgulho de não ter crença Filho adotivo de Dona Rosa Cozinheira Cozinheira numa pensão Nega véia tão corajosa E no queito só coração Ai, ai, ai A gente quando é criança Soi lá e não tem cor É tudo irmão Toda noite lá no barraco Dona Rosa explicava ao Zé Que a sorte não ajuda os fracos E que o pobre tem que ter fé Mas enquanto Rosa rezava Perdido a Deus solução O Zé só escondava O inferno da escuridão Ai, 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 ai Milagres não acontecem Sem ter fé e sem perdão A noite escura de agosto Quem sabe Deus continuou Como travesseiro assassino A sua mãe sufocou A sua mãe sufocou A sua mãe sufocou A vida foi se apagando A sua mãe sufocou 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 O amor O cantor avisa O rapaz Melhor a gente correr Que os olhos de Dona Rosa, ela amou a você Se esse mal agora já enxerga, pode até empanhar sozinho Nós jamais chegará ao céu, só a criança via o caminho Ai, 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 a rosa que adota um filho, é a rosa que não tem espinho Ai, 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 oilai, a rosa que adota um filho, é a rosa que não tem espinho Obrigado Val, Barcelos e Rogério, convidamos trios chonados de Minas, de Caratinga Vamos então ouvir a canção do mundo nada se leva Sucesso na voz de Milionário e José Rico Composição Belmonte e Jorge Paulo Eles que vem de Caratinga, trios chonados de Minas Alô, Santo Antônio do Grama, boa noite Boa noite Boa noite gente, é um prazer pra gente estar aqui Essa cidade que cada dia que passa fica mais bonita Aconchegante Aconchegante Receba um abraço, boa noite do Boa noite Boa noite do meu sanfoneiro Fala menino Boa noite do Mateusito, um abraço E o boa noite do Josué pra todos vocês E a música que usa rico, nosso Zoom, diz Do mundo nada se leva Boa noite do Josué Se não houver pode cantar com a gente Ó ó Quando estou viajando, cruzando campos e serra Meu coração se alegra, se passo por minha terra O rincão é mais florido, a natureza é mais bela Gosto da minha querência, cruzando e sonho em florida Onde vivia em criança, a minha infância querida Não sai de minha lembrança, aquela gente amiga Vamos sorrir e cantar, quem está triste se alegra A nossa vida é curta, todo mundo nada se leva A nossa vida é curta, todo mundo nada se leva Neste mundo a gente vai levar suas coisas boas Os amigos que conquistarmos E as boas obras que se adoram Viva a prisão, vida alegre, a vida do cancioneiro Sorrindo às vezes como água, cantando por desespero O vento de todas as águas, o nosso chão brasileiro Sendo tristão e sendo alegre, eu adoro minha vida Cantando que conheci, a minha planta querida Viverá sempre comigo, o resto da minha vida Vamos sorrir e cantar, quem está triste se alegra A nossa vida é curta, todo mundo nada se leva A nossa vida é curta, todo mundo nada se leva Valeu gente, fala locutor apaixonado Eita chique hein, locutor apaixonado é fogo Eita Lili, obrigado Trio Chonados de Minas Nós teremos agora Pedro e Flávio Atenção Atenção Interpretando aqueles olhos De Leandro e Leonardo Composição de César Augusto e Elias Muniz Eles que são de Santo Antônio do Grama Pedro e Flávio Senhores jurados, boa noite Boa noite Vamos ao mundo do grão Vamos fazer o que não é pro drag da gente Vamos fazer o melhor pra vocês aqui Boa noite a todos Um abraço a todos São aqueles olhos, né gente Vamos lá Onde estão aqueles olhos, que até hoje eu procuro Dois faróis a padrugada no meu quarto escuro Onde estão aqueles olhos, que falavam só de amor Estrelas que eu vi brilhando, não sei a cor Onde estão aqueles olhos, que eu busco pelo mundo agora Onde estão aqueles olhos, que eu trago na imaginação Seu brilho igual que o meu quarto e meu coração São azul, são azul, são azul Verde os negros, eu não sei São bastanhos aqueles olhos, que eu amei São azul, são azul Verde os negros, eu não sei São bastanhos aqueles olhos, que eu amei Onde estão aqueles olhos, que eu busco pelo mundo agora Como amanhecer o dia, só eu vou embora Onde estão aqueles olhos, que eu trago na imaginação Teu brilho invadir o meu corpo e meu coração São azul, são azul São azul Verde os negros, eu não sei São bastanhos aqueles olhos, que eu amei São azul Verde os negros, eu não sei São bastanhos aqueles olhos, que eu amei São bastanhos, eu não sei São bastanhos aqueles olhos, que eu amei São bastanhaszechos Que maravilha É muito obrigado Pedro e Flávio Próximo participante Renato Júnior, de Rio Cássica Boa noite, gente Se o veleiro repousasse na palma da minha mão Sopraria com os sentimentos e deixaria cego e sempre rumo ao meu coração Meu coração, a terra de mar, que traz tamanhos segredos Diversos naufragados e sem tempo Rimas de ventos e vela, vida que vem e que vai A solidão que fica e entra, me arremessando contra o cais Rimas de ventos e vela, vida que vem e que vai A solidão que fica e entra, me arremessando contra o cais Se o veleiro repousasse na palma da minha mão Sopraria com os sentimentos e deixaria cego e sempre rumo ao meu coração Meu coração, a terra de mar, que guarda tamanhos segredos Diversos naufragados e sem tempo Rimas de ventos e vela, vida que vem e que vai A solidão que fica e entra, me arremessando contra o cais Rimas de ventos e vela, vida que vem e que vai A solidão que fica e entra, me arremessando contra o cais Rimas de ventos e vela, vida que vem e que vai A solidão que fica e entra, me arremessando contra o cais Rimas de ventos e vela, vida que vem e que vai A solidão que fica e entra, me arremessando contra o cais Rimas Obrigado, Renato Júnior de Rio Casca Senhores jurados Hermínio Marília, Zé Henrique, Cícero, Rangel Tivemos então as apresentações que estão concorrendo nesta sexta-feira Tivemos 21 inscritos nesta sexta-feira, dois não compareceram Então tivemos 19 apresentações nesta sexta-feira Em nome da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Grama Em nome da Prefeita, o senhor do vice-claude Toda a equipe que está trabalhando no 18º Festival de Violeiros de Santo Antônio do Grama Muito obrigado, Hermínio, Marília, Zé Henrique, Cícero e Rangel Por estarem conosco neste primeiro dia Nos 18 anos do Festival de Violeiros Esse conceituado Festival de Violeiros de Santo Antônio do Grama E agora, como já foi informado aos senhores jurados Nós teremos a apresentação do senhor Geraldo Silvino Uma pessoa muito querida, muito carismática De Santo Antônio do Grama Ele vai fazer uma breve apresentação Oh, senhor Geraldo! Só um minutinho, senhor Geraldo Calma, muita calma nessa hora Vamos ajustar aqui a altura para o senhor direitinho Quem é que levanta um pouco, senhor Geraldo? Olha a altura aí fazendo favor, senhor Geraldo Tá bom pro senhor? Bonito Aí, tá beleza? Bacana Bom, Geraldo Silvino então, fazendo uma apresentação A todos os povos de Santo Antônio do Grama Eu agradeço as oportunidades A cidade de hoje é o nome de uma casa Enquentada por pessoas cagoadas Mulheres lindas, reserva grande e perfumada Hoje a luxura desde em quem é o seu papel Dema da noite, alusina o coração Dança exótica, bem-vinda e variada Vem, 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 carinho é o papel das mariposas E na noite a noite a noite está vazia Grande do dia em Tampu de Deus Eu embriagando, baleando pela rua Voltei depressa pra rainha do meu lar Casta de ouro, nossa ilusão E transformou-se em um braço da solidão Casta de ouro, deu seu papel E transformou-se em uma taça de céu Final da noite a boate está vazia Grande do dia, então pude perceber Embriagando, cambalhando pela rua Voltei de festa, praia do meu lar Mas de repente vive meu mundo e meu chão Ela se foi e se cansou de me esperar Anda de ouro, nossa ilusão E transformou-se em um braço da solidão Casta de ouro É o seu papel E transformou-se em uma taça de céu Aça de ouro, aça de ouro é o nome de uma casa Requestada por pessoas casubadas Mulheres lindas, selvagantes e defumadas Hoje a loucura desempenha o seu papel Dama da noite, alucina o coração Tanta exótica, deslinda e variada Deter carinho é papel das mariposas Final da noite a borracha está vazia Grande do dia, então pude perceber Embriagado, cambalhando pela rua Voltei depressa pra rainha do meu lar Mas de repente vi meu mundo ir ao chão Ela te foi e te cantou de me esperar Beleza! Obrigado! Seu Gerardo Silvino, forte abraço pro senhor!